1, 2, 3, 4... Células vivas em esqueleto de robô 1. Descoberta Cientistas descobriram um novo conceito de engenharia de tecidos. A ciência do cultivo de células humanas para uso em tratamentos médicos ainda é muito jovem. Mas os cientistas têm trabalhado aduamente para encontrar novas maneiras de fazê-lo de forma eficaz. Um novo método descoberto por engenheiros poderia melhorar a qualidade da engenharia de tecidos ao cultivá-lo em esqueletos robóticos em movimento. Mas o que torna o crescimento de células humanas em um esqueleto em movimento tão importante? Normalmente, esses tipos de células são cultivadas em ambientes muito estáticos, como essas células cerebrais cultivadas em uma placa de petra. Como tal, as células não são particularmente projetadas para flexionar e se mover como células naturais. No passado, os pesquisadores cultivaram células em dobradiças. Mas essas células apenas se flexionam e se esticam em uma direção. 2. Avanço fantástico Ao cultivá-lo em um esqueleto robótico completo, as células podem ser projetadas para flexionar e esticar como células humanas cultivadas naturalmente. Isso pode permitir o tratamento médico em situações mais amplas, especialmente se as células forem necessárias para áreas que exigem flexão ou alongamento. É claro que esse novo conceito de engenharia de tecidos ainda tem um longo caminho a percorrer antes de passar da prova de conceito. Ainda assim, é um avanço fantástico para a pesquisa e que não posso deixar de aplaudir. Os pesquisadores publicaram um artigo na Communications Engineering que documenta suas descobertas. Eles decidiram usar um esqueleto robótico porque o crescimento de células em uma pessoa real pode trazer uma série de dificuldades para a mesa. 3. Crescendo células em um esqueleto robótico Para testar o novo conceito de engenharia de tecidos, os pesquisadores construíram uma articulação robótica do ombro que poderia aproximar com precisão nossos próprios movimentos. A partir daqui, eles fizeram um bioreator e o encaixaram no ombro. O reator incluía cordões de filamentos biodegradáveis, que se estendiam entre dois pontos de ancoragem. Eles então semearam os filamentos com células humanas e inundaram uma câmara construída em torno dos filamentos com líquido rico em nutrientes. Isso ajudou a estimular o crescimento das células. Ao longo de duas semanas, as células cresceram juntamente com uma rotina diária de exercícios. Essa rotina incluiu 30 minutos do esqueleto movendo as células para ajudar a esticá-las e friccioná-las. Ao longo do experimento, os pesquisadores notaram várias diferenças e mudanças nas células. Especialmente quando comparado a células cultivadas em um ambiente estático. No entanto, eles não têm certeza se as mudanças causadas pelo novo conceito de engenharia de tecidos são realmente boas. Em vez disso, um dos pesquisadores disse ao dever de que as mudanças eram ambíguas para uso em aplicações médicas. 4. A CERTEZA Em última análise, é possível cultivar células humanas em um esqueleto robótico. No entanto, os pesquisadores ainda precisam determinar se as mudanças causadas pelo esqueleto realmente valem a pena. Encontrar novos conceitos de engenharia de tecidos é, com certeza, um objetivo nobre. Mas, se o conceito não valer a pena, os pesquisadores sem dúvida procurarão outros conceitos para ajudar a desenvolver melhor as células humanas. PESQUISA VITOR UGULIZARD LEONARD Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral. Se possível deixe seu like e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos. Muito obrigado! VITOR UGULIZARD VITOR UGULIZARD